o salve tropa é com imenso prazer que venho aqui trazer para vocês uma novidade da red dragon e para aqueles que como eu não tem um mouse game que tenha software né que mouse game aquele mouse game que não é né e eu tenho aqui um mouse que é da x fire né x fire tá eu vou pesquisar aqui tropinha e esse mouse tropinha ele fez com design de mouse game entendeu deixa eu colocar aqui mouse ele já pesquisei várias vezes e inclusive tem um inscrito aqui no nosso canal o nome dele é deigo ao black né e a gente sempre vem conversando nas live aqui entendeu da gente fazer a live aqui no canal que agora eu tô fazendo live no no canal chitado game ofc né depois eu apresento para vocês o canal de canal de live então esse é o modo que eu também estou usando tropa tá esse mouse aqui com dois mil e com a em 400 dpi certo sete botões é usb né entendeu então é eu fui aguentando com eles né que ele tinha me falado sobre o dpi né eu eu conseguia colocar dpi tá mudar e falei não cara eu não tenho um um software de ter eu tô procurando tal e aí ele foi encontrou tropa uma versão da da de top da redragon tá e eu vou trazer para vocês agora aqui vou tá compartilhando para vocês o passo a passo se você quiser saber fica se inscrever no vídeo então tropa para fortalecer eu peço a vocês que se inscrevam lá no canal dele tá bem eu vou deixar o link aí ele faz live de minecraft tropa tá bem e eu peço vocês também que se inscrevam então vamos lá tá rapaziada é então a gente vai vai vir assim tá tropa vai vir com um com essa interface tá eu vou criar uma pasta aqui tropa para gente ver o que acontece tá para ver se para não correr o risco tipo de os arquivos se se espalharem então colocar aqui uma pasta com o nome de redragon ou botar redson tô com preguiça vou apagar esse daqui de antes mas é simples é só você extrair já era entendeu tropa não tem não tem bicho de cabeça não entendeu é é tranquilo tá eu tô fazendo isso para não os arquivos não vai ficar desorganizado aqui tá então eu vou eu vou arrastar aqui deixa eu ver se eu acho ele tá aqui vou arrastar ele lá para dentro daquela pasta que eu criei com esse nome aqui opcional aqui dentro dessa pasta beleza e aí para gente acompanhar o que que vai acontecer o que que vai ser extraído vamos trair aqui meu amigo e é muito bom só agradeço aí também mais uma vez o nosso amigo aí é vamos abrir aqui a pasta bom aqui já tá tudo que você precisa é só você dar dois cliques com o administrador no nome escrito setup já era tropa aqui só você está lá eu tinha desinstalado aqui para poder mostrar para vocês de cara o que eu identifiquei aqui porque eu uso um apesar de não de não ter software eu eu tinha postado aqui no canal um drive que permite você mudar o poli hate de fato é uma tropa como vocês estão vendo aqui é ele já identifica aqui ó 500 de poli hate ele já vem com a força de você mandar o dobro o kick tá a dpi aqui você tem como você estipular escolher eu não eu nunca usei assim só que eu creio que vocês que já conhecem sabe usar né mas que eu percebi aqui por exemplo eu vou colocar aqui oitocentos Oi e vou ficar em me salvar aqui né salvar aplicar né vou tá aqui aplicar aplicar ok tá porque aqui beleza é só eu já foi eu vou abrir aqui ele tem assim ó ele vai ficar aqui em segundo plano oi né e e tem aqui na ele trabalha descrito ele é dois cliques sobre ele e vocês testem aí tropa porque eu testei aqui eu senti uma diferença boa uma diferença boa assim sabe na sense aí tem esse negócio aqui aqui você pode ir testando tá aí para testar aí eu cliquei aqui profile 2 e veja que aconteceu aqui voltou a ser 500 e aqui já assumiu entendeu e eu vou colocar aqui entendeu entendeu aí você coloca aqui ó a que você quiser você usa essa aqui mesmo é bom eu apertei o botão de mudar a dpi aqui no mouse no mouse não mudou mas aqui rapaziada mudou entendeu então aí é uma ótima opção para vocês testar aí no mouse de vocês para ver se vocês percebem alguma diferença depois vocês me falem tá e esse é o nosso vídeo tropinha tá tamo junto eu vou deixar tá bem aí rapaziada o link do canal tava testando nessa live onde eu tava eu tava testando deixa aqui tá o link aí do da live onde eu tava testando até pesquisar aqui e aqui aqui no canal do mano drive aqui ó se você for procurar você procurar aqui ó você acha cheitado gamer ofc aqui eu faço live tá então aqui na última live aqui troca eu testei tá vou deixar o link dessa live para vocês ver né como tava beleza e é isso tropa tamo junto grande abraço se vocês gostaram compartilha com os seus amigos e valeu e aí